Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Cois, sejam todos muito bem-vindos e eu chegando aqui para trazer uma dica rápida, extremamente importante, pois, senhoras e senhores, jogo grátis, extremamente recomendado aqui por este canal, estou falando senhoras e senhores de Baldur's Gate Enhanced Edition, nada mais, nada menos que um dos jogos mais importantes para mim e para este canal aqui, ele está sendo entregue de graça para os assinantes da Amazon Prime, que consequentemente tem a assinatura da Prime Gaming, se você ainda não sabe, se você por um acaso é assinante da Amazon Prime e goza dos privilégios de poder fazer compras com frate grátis e consumir o Prime Video, Saiba também que você é um assinante do Prime Gaming e tem acesso a jogos gratuitos que aparecem toda semana e ficam disponíveis durante o mês vigente e senhoras e senhores, o jogo que está disponível neste mês é nada mais, nada menos que o Baldur's Gate Enhanced Edition, é uma versão melhorada do Baldur's Gate, para quem não conhece, o Baldur's Gate é um jogo que foi lançado originalmente em 1998 e ele é o pai dos jogos de RPG clássicos, conhecido também como os RPGs da Infinity Engine, que é o jogo que mais se aproxima aos jogos de RPG de mesa, na verdade o Baldur's Gate, ele é uma adaptação do RPG do Dungeons & Dragons, na época de 1998, 1999, ainda era a versão Advanced Dungeons & Dragons, que era mais ou menos a edição 2.0, por assim dizer, e nele você vai viver aventuras ao redor da famosíssima cidade de Baldur's Gate, seu personagem, ele é um misterioso órfão, que precisa resolver uns problemas relacionados à crise dos minérios de ferro da região, enquanto ele descobre sobre a sua própria origem, enquanto ele vai conhecendo novos aliados, novos inimigos, enfrentando muitas aventuras, que é bom, eu não preciso falar muito do jogo, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o Baldur's Gate, facilmente, tem mais de 100 vídeos aqui nesse canal sobre esse jogo, então fiquem à vontade aí para conhecer um pouquinho mais sobre o Baldur's Gate Enhanced Edition. Então é isso galera, vídeo muito curto para avisar a vocês dessa gratuidade do Baldur's Gate, então se você ainda não pegar a gratuidade, tem que ser assinante, tem que pagar, sim cara, vamos lá, deixa disso, vai, eu sei, você é assinante, você paga uma mensalidadezinha humilde de R$14,90, vamos lá, para ter acesso a frete grátis nas compras da Amazon, Amazon Prime, Prime Video, e receber jogos e loots de graça pelo Prime Game, porra, 14 mangos, vale muito a pena, então fica aí a dica, resgata agora o Baldur's Gate Enhanced Edition, tem outros jogos lá, óbvio, disponíveis para você poder pegar, mas claro que eu vou puxar a sardinha para o jogo que a gente gosta, que é o Baldur's Gate. Beleza galera, espero que vocês tenham curtido essa dica, então não se esqueçam de deixar o like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo, eu vou ficando por aqui, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau.